Uma bola de pano Um pardal de calções astuto E a força de ser criança Contra a força de um chui que é bruto Parecem bandos de pardais à solta Os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai e vai ser revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar-te um homem novo São os putos deste povo A aprenderem a ser homens As caricas brilhando na mão A vontade que salta ao eixo E um puto que diz que não Se a porrada vier Não deixo Um berlinde abafado na escola Um peão na algibeira sem cor E um puto que pede e esmola Porque a fome lhe abafador Parecem bandos de pardais à solta Os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai e vai ser revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar de um homem novo São os putos deste povo A aprenderem a ser homens Parecem bandos de pardais à solta Os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai e vai ser revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar de um homem novo São os putos deste povo A aprenderem a ser homens A aprenderem a ser homens A aprenderem a ser homens